Música Olha só a expressão de felicidade dos dois aqui Eliana, PR, Françoise Batalha e o nosso Gabriel, Françoise Batalha Estão inaugurando em menos de dois anos já a unidade 2 da Monique Chocolates A primeira foi nosso queridíssimo Pato de Poranga A Eliana que tem uma história rica de muitos anos em cartório Falou, vou fazer o que eu gosto, vou trabalhar com o que eu gosto no chocolate Com certeza, troquei papel pro chocolate, né? Não é? E foi gostoso a gente conversar naquela época, né Eliana? Sobre o teu conhecimento da marca, a tua predileção por essa marca de chocolate A tua convicção e de fato deu muito certo, vem dando muito certo, né? Com certeza, estou super feliz com a marca, sabe? Tenho uma equipe maravilhosa em São Paulo que me dá um apoio fantástico E o produto é de primeira linha, não tem o que discutir É verdade, e ali esse período é um período muito favorável Porque foi mais ou menos nesse período que vocês abriram a primeira, né? Foi em dezembro, essa está sendo em novembro Aquele período, os panetones, que são um dos pontos fortes da marca, né? Tiveram pouco tempo de serem comercializados Agora tem a vontade Só de panetones tem mais de 20 tipos diferentes Isso, Pedro Em dezembro faz dois anos a loja do shopping, né? Sim Então, a gente foi bem apertado O nosso início aqui Quando a gente chegou com a Monique em Santos Agora a gente já tem a loja do Anosport lá E inaugurando a segunda aqui Ficou maravilhosa a loja A Monique já vem se espalhando aí pelo estado de São Paulo Mas, se não me engano, em região litorânea É a primeira loja, né? Foi a do Apatiporanga, né? Primeiro e nós vamos continuar Uma aposta e um desafio Tem que ter planejamento para outras O Gabriel já está com conhecimento amplo Porque a linha de produtos é imensa, né? Isso, a linha é muito grande, né? Agora eu estou full time Eu trabalhei cinco anos numa instituição financeira E com a abertura da segunda loja Agora eu estou 100% aqui A gente consegue dar um suporte maior E os produtos, assim São perfeitos, eu diria E o que é interessante é que eles estão sempre lançando novas linhas, né? Já tem um portfólio de produtos muito grande Mas estão sempre pesquisando Consultando os clientes Que são habituês da marca Para lançarem E vocês têm que estar sempre muito atualizados, né? Com certeza, sempre E assim, os donos ficam, assim, na produção Nas embalagens, sabe? É um produto extremamente artesanal Então é uma coisa super importante A gente sabe que o pão de mel É considerado o pão de mel mais gostoso do planeta, não é? E aí, na Baixada se confirmou isso? Teve outros produtos, Eliana? Que vocês tiveram, de repente, foram surpreendidos Por uma aceitação melhor? Sim, sim O pão de mel é o carro-chefe O pão de mel não tem nem o que contestar Não tem Tem o biscoito quex Tem a parte de bebidas Nosso caputino caiu na boca do povo Tá, assim, fantástico Tem gente que vem de outra região Vocês têm que montar aqui e tal Calma, gente Calma que nós vamos chegar lá Que gostoso É o período mais adequado Eu tô conversando com eles E a nossa equipe tá passeando pela loja Mostrando aí as delícias De toda a linha De todo o portfólio de produtos da Monique Deixa eu dar um beijo na Eliana Obrigado Obrigado, Gabriel Parabéns-se Obrigado, João Tamila Marconi e a Magali Frossardi Elas são da Monique, em São Paulo Vieram especialmente e exclusivamente Pra conferir, pra acompanhar A inauguração da Loja 2 Que a gente comentava A Magali É, era um desafio pra marca, né Porque uma região litorânea, quente Muitas pessoas puxam vidas Chocolate e tal A Monique chegou aqui Realmente fez um grande sucesso, não é? Fez um grande sucesso E nós tivemos a felicidade e uma benção de ter a Eliana como a nossa... Que escolha mais acertada foi essa, né? Nossa, foi, viu? Ela escolheu bem, assim Vamos contar um pouquinho da história da Monique, não é? Que é uma história de sucesso Que começou em 1971 e dali em diante Não parou mais, né? De crescer Começou com bombons Vieram depois os panetones Agora o pão de mel A receita é guardada a sete chaves, né Camila? É verdade Uma receita que ela originou em Portugal E aí a gente fez algumas adaptações na época E aí hoje, desde então, ele é esse sucesso A Monique é a empresa que lançou o primeiro pão de mel recheado da América Latina, né? Também os ovos de chocolate com recheio na própria casca, trufados, também são inovações Quer dizer, é uma característica da empresa ter um setor de pesquisa Para exatamente estar lançando produtos inovadores no mercado, não é isso? Sim, é verdade A empresa é muito preocupada em lançar produtos novos Por isso que a nossa linha é tão extensa Colocando a qualidade sempre em primeiro lugar É verdade, e acabam lançando agora salgados, né? Para comprar os chocolates, os cafés, não é? Isso, porque os clientes acabam pedindo, né? O café pede, às vezes Para você depois comer o chocolatinho, né? Então nós vamos lançar Agora vai ter pão de queijo, alguns folhados Está chegando o verão Os sorvetes seguramente serão bem-vindos Mas os sorvetes já não são lançamentos Já existe, né? Os sorvetes há algum tempo, né? Já existe há algum tempo E agora nós acabamos adaptando os sorvetes com as nossas bebidas geladas Que também é o lançamento do verão Olha só E aí a gente, somando isso tudo Dá uma linha de produtos Tem mais ou menos ideia de quantos itens? Olha, eu tenho a ideia mais ou menos dos bombons São mais de 100 itens Mais de 100 itens De bombons Nesse período, panetones São mais de 20 tipos de panetones artesanais São mais de 20 tipos, exatamente E tem para todo gosto E o catálogo só de panetones, gente Só para a gente ter uma ideia É, a única, ela é muito forte agora no Natal Nos panetones E também na Páscoa Com os ovos recheados especiais É diferente do que tem por aí no mercado E é uma preocupação da família Dos colaboradores também Apesar do crescimento, manter a produção artesanal Manter o mesmo cuidado Desde o início lá em 1971 Aliás, a gente fala em 71 Estamos completando 40 anos de Munique no Brasil Quer dizer, esse cuidado existe Vocês terem sempre a coisa feita artesanalmente Ah, sim A qualidade é a nossa preocupação número um É, né? Então a matéria-prima sempre de primeira A linha Diet tem feito muito sucesso também? Porque às vezes as pessoas muito preocupadas Tem uma linha Diet intensa também, né Camila? Tem A gente se preocupa muito com o nosso produto Diet Inclusive ele já foi premiado há muitos anos atrás No concurso E a gente se preocupa em ter Além de ser um produto seguro para o diabético Também ser gostoso O Paulo Sérgio Brito Françoise É gerente do Sebrae Também tem um parentesco com a Helena Mas dependente disso A equipe do Sebrae Quando a auxiliou Foi uma mudança radical, né? A gente fica muito feliz Por dois motivos Não só por a Helena ser a nossa família Ser prima nossa, né? Mas também porque desde a primeira loja Ela buscou a consultoria do Sebrae Então ela montou a primeira loja Já embasada em todos os elementos De planejamento De identificação de fluxo de caixa De entender como se dá um processo De gerenciar uma pequena empresa, né? E a pequena empresa é super importante Para uma região Então a gente vê aqui Na rua Dom Pedro Em Santos Ao lado da Petrobras Ao lado da Prefeitura de Santos Uma casa dessa Ela, queira ou não Ela impõe um dinamismo Tem para toda a região Para vocês é muito prazeroso isso, né? Perceber um bairro Que sempre teve uma tradição comercial Muito grande, né? Sendo revitalizado, né? Exatamente Não é a primeira casa Que a gente vê revitalizada Que vê modernizada Mas a gente vê cada vez mais O encadeamento disso E estimulando outros empresários A ver outros empreendedores A acreditar Que existe o desenvolvimento E que pode ser realizado sim E que isso dá dinheiro Porque o objetivo de um empresário Quando monta um negócio Ele tem um retorno financeiro Com isso tudo Então, acho que vale empreender Vale você buscar informações Por isso que o CBA existe Está lá na Anacosta 418 Para poder cada vez mais Apoiar esse empreendedor Esse empresário A montar um negócio com segurança E o caso da Eliana Com a Monique aqui É emblemático, né? É um grande exemplo para isso, né? Ela pesquisou Ela foi buscar informações A respeito da credibilidade do produto Ela foi buscar informações A respeito da aceitação do produto Na região Quer dizer, foi feito um estudo Não foi nada por acaso E nem por impulso, né? E o mais interessante Que a gente fica muito contente É que ela diz pra gente assim Ah, eu montei um negócio Por causa do CBA Que você me ajudou Então a gente fica contente, né? Porque não é uma questão só De família Mas é uma questão de empreendedora De mercado, né? É, de investimento E a Eliana teve uma coisa Ela passou por todas as orientações Que nós tivemos Todos os consultores Consultor de finanças Consultor de marketing Consultor de administração Para ver a questão de estoque Consultor jurídico A questão de linha de produção Fez o curso Aprender e Empender Quer dizer, participou de todas as dinâmicas Que a gente indicou pela Então é uma pessoa ávida A informação É uma pessoa ávida A empreender E com isso Ela não é somente Ela testa toda a família dela Junto E ela testa também O olhar, né? E o mais interessante Que eu vejo na Eliana É que ela não olha o cliente Ela olha pelos olhos do cliente Assim você consegue Ter uma percepção maior E você entregar Aquilo que ele realmente Ele deseja Eu não poderia terminar aqui Essa nossa matéria De inauguração da Munique Chocolates Unidade 2 Aqui no centro da cidade de Santos Sem conversar com o São Paulo Do Sérgio Batalha E com o nosso Rafael Batalha E aí a gente complementa a família Porque nós abrimos com a Eliana E com o Gabriel, né? E aí a gente estava comentando, viu, Paulo? A respeito da veia Do tiro Da vocação comercial da família, hein, Paulo? Todo mundo, graças a Deus Prosperando aí nos seus negócios Nos seus empreendimentos, né? Com certeza, Pedro É uma alegria muito grande, né? Para a gente Para mim e para a Eliana, né? Que a gente plantou lá a sementinha E você vê o que a gente está colhendo, né? Esses dois filhos maravilhosos, né? O Rafael e o Gabriel O Gabriel sempre te acompanham Na farmácia O Rafael também? Porque o Rafael Nem vereador pela comunicação É, na verdade O Gabriel acompanha um pouquinho, né? Porque aí quando ele foi para o banco E abandonou um pouquinho O Rafa, sim O Rafa ainda é um pouquinho Meu braço direito lá na farmácia, né? E agora está se dedicando mais lá no Newar Newar que, aliás, né? Também está no podcast Vamos colocar a imagem do Newar E hoje está servindo os convidados aqui Isso é bom fazer o comercial, né, Rafael? Pois é, né, Pedro? Teve que dar de presente, né? Para a mãe, para o irmão Porque a gente tem Já está um comércio que liga um com o outro Faz várias parcerias durante o ano E nada melhor do que a gente estar aqui Na inauguração da loja Que é uma casa que está super bonita E trazer uma comida bacana De qualidade para cá também Como é que foi a tua decisão De trabalhar com cozinha oriental? Então, pelo menos uns seis meses antes De tocar o projeto De fechar o negócio Comecei a estudar Até ler livros Assistir uns DVDs Fazer um trabalho de pesquisa Para implantar E no Patipuranga Que era carente dessa área Porque tem vários restaurantes bons Só que não contava com a comida japonesa E a gente colocou o Newar lá Porque estava faltando A clientela pedia pela Munique Lá do térreo Então a gente aproveitou Para montar o Newar Para fechar essa gama Esse mix de lojas diferenciadas No Patipuranga Quando é, Paulo? Vocês começaram a perceber Que os meninos iam Não é? Enveredar por esse caminho Que tinham realmente talento Para essa coisa do ramo comercial Que é um ramo Para quem pensa que é moleza Qualquer área Cozinha oriental Chocolate Café Ou seja o que for É um ramo sacrificante Que necessita muita dedicação É, com certeza, Pedro Na verdade Esse nosso tino comercial Começou com a farmácia Na verdade, né? Só para você ter uma noção O Gabriel com 12 anos Ficava no caixa da farmácia Deixa eu chamar a Helena Helena, vem aqui Fica no meio dos dois aqui Helena Eu sei que ela quer terminar também Agradecendo, né? Muita gente colaborou Muita gente cooperou A equipe da Munique lá Do Patipuranga É sensacional A equipe também está Muito bem montada aqui Tem outras tantas pessoas Que participaram dessa história, né? Com certeza Se não fosse eles hoje Não estaria abrindo a loja Agradeço muito a minha equipe A daqui, a de lá Que também ficou Segurando as pontas, né? A Munique, o Chocolates O Fabrício Que foi fantástico Nossa, maravilhoso Sebrae, né? Sebrae Também o Sebrae Que me abriu Teu a visão total De abrir um próprio negócio E a todos os clientes Amigos, os parceiros A você também, né? Porque você Afinal, você fez a minha primeira entrevista É Que me abriu Que me abriu Transcrição e Legendas por Quintal